E aí galera, pousada Vila Del Rey aqui em Paraty Pousada muito bacana, muito bonitinha Vou mostrar um pouquinho para vocês A parte da recepção Ela já está ali já, já fez o chequinho da galera Tem a parte redoruzinho A parte aqui onde vai ser bebido o café da manhã, restaurante Muito bem arrumadinho, bonitinho A parte da piscina Galera já bebendo Olha, tem umas feijas ali no fundo Barzinho 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 aí Barzinho 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 Vamos lá Esse ali já está aqui Descansando Esfriando um pouquinho Com a boca da galera E pegar algum ângulo aqui Um pouco mais aberto para vocês Na pousada Bem bonitinha, bem ajeitada Bem legal Depois de descansar um pouco na pousada Resolvemos passear um pouquinho a noite No centro histórico de Paraty E aproveitamos para comer uma pizza Num restaurante Dolce Vita Aí galera, paramos para jantar aqui No centrinho de Paraty Olha essa pizza Coisa linda Coisa linda, muito boa, recomenda Depois de comer uma bela pizza Que estava muito gostosa Pegamos um docinho ali Que é tradicional na região E voltamos para o hotel Para descansar e curtir o próximo dia E acordamos cedinho Para aproveitar melhor o dia em Paraty E fomos recebidos logo com um belo café da manhã Considerada patrimônio histórico nacional E desde 2019 Também patrimônio misto da humanidade Pela Unesco Preserva até hoje Seus inúmeros encantos naturais Culturais e arquitetônicos E arquitetônicos Passar pelo centro histórico de Paraty É entrar em uma outra época Onde o andar é vagaroso Devido às pedras de suas ruas As construções de seus casarões e igrejas Traduzem um estilo de época E os seus misteriosos símbolos maçônicos Que enfeitam as suas paredes Nos levam a imaginar De como seria a vida no Brasil de antigamente A proibição de tráfego de automóveis no centro Contribui para essa viagem pelo túnel do tempo A cidade foi fundada em 1667 Em torno à igreja de Nossa Senhora dos Remédios Sua padroeira Teve grande importância econômica Devido aos engenhos de cana-de-açúcar Sendo considerada sinônimo de boa cachaça No século XVIII destacou-se como importante porto Por onde se escoava das Minas Gerais o ouro E as pedras preciosas que embarcavam para Portugal Porém, com a construção de um novo caminho da Estrada Real Desembocando diretamente no Rio de Janeiro Levou a cidade a um grande isolamento econômico Após a abertura da Estrada Paraty Cunha E principalmente após a construção da Rodovia Rio Santos Na década de 70 Paraty torna-se polo turístico nacional e internacional Devido ao seu bom estado de conservação E graças às suas belezas naturais Em sua área encontra-se o Parque Nacional da Serra da Bocaina A área de proteção ambiental do Caíru Sul Onde está a Vila de Trindade, a Reserva de Joatinga E ainda faz limite com o Parque Estadual da Serra do Mar Ou seja, a Mata Atlântica por todo lado E já fica a dica A cidade tem um deck gigante com centenas de barcos Uma ótima pedida para passear em um belo dia de sol Após o passeio na cidade Paramos é lógico para aquele horário do almoço E nem preciso falar O prato que eu escolhi né Bom galera Esse foi o nosso passeio para Paraty Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, seu comentário Não se esquece de se inscrever no canal A sua ajuda é muito importante E também me siga lá no Instagram Custo na Estrada BG Valeu galera E até o próximo passeio E até o próximo passeio E até o próximo passeio